O que é a importância desse evento na elaboração da sua campanha? Olha, eventos dessa natureza, eles dão uma grande contribuição ao debate e à discussão dos problemas e das soluções do Rio Grande do Norte. Eu acho que é uma grande contribuição ao processo político e eleitoral que está se desenvolvendo aqui no nosso estado. De maneira que eu parabenizo os promotores. Em relação aos assuntos que vão ser abordados aqui, qual a importância deles? Nós vamos falar das diretrizes básicas do nosso governo, daquilo que pretendemos levar a efeito quando chegarmos, se formos eleitos pela população, ao governo do estado.